Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, onde nessa aula de Adobe Photoshop eu vou ensinar pra vocês como fazer a assinatura aqui do Photoshop corretamente e como você pode estar economizando na hora de fazer a assinatura. Então eu estou aqui na página da Adobe, geralmente quando você adentra o site da Adobe você não vem pra essa tela, você vai vir pra essa tela bem aqui. E aqui nessa tela você vai ver várias informações de publicidade aqui referente aos tipos de programas e serviços que eles oferecem e aqui você pode se direcionar até a parte de criatividade e design e vai ver a opção aqui de veja todos os planos. Aí você vai ser direcionado pra essa aba. Só que no processo de assinatura que eu vou ensinar pra vocês, vocês não vão vir pra essa aba aqui. Então vejamos bem, aqui existe uma pequena pegadinha na hora de você fazer a assinatura do Photoshop. Por exemplo, se você verificar aqui a assinatura do Photoshop, ela está R$ 90,00 por mês. Porém, nessa outra opção aqui que é o plano fotografia, você paga R$ 40,00 por mês e você tem acesso ao Photoshop e o Lytle. Esse mesmo programa bem aqui, se vocês forem ver, ele também tem uma assinatura de R$ 43,00 por mês. Se você fosse aqui, por exemplo, deixa eu abrir aqui a minha calculadora. Se você fosse aqui assinar os dois de forma separada, então a gente vai pegar R$ 43,00 mais R$ 90,00 e a gente vai ter o valor de R$ 133,00 por mês. Então você estaria pagando isso. Porém, vocês podem ver aqui que no momento que eu estou gravando essa aula, tem uma promoção onde pagando R$ 124,00 por mês, você vai ter acesso a todos os aplicativos inclusos na Creative Cloud, dentro desse plano, com exceção desses outros programas aqui. Isso aqui não faz parte, são assinaturas diferentes. Então assinando esse plano, você vai ter todos os aplicativos para estar utilizando, Premiere Pro, Lytle, Illustrator e assim sucessivamente. Aqui na parte de assinatura, a gente tem diversas formas de fazer, como por exemplo, pessoas físicas, que é o mais comum das pessoas utilizarem para fazer assinatura. Nós temos a opção de empresa, para quem tem empresa. Então aqui a gente vai ter valores diferentes. Por exemplo, se você assina na opção empresa, você paga R$ 350,00 por mês, só que é um valor por licença. Aí aqui você vai ter mais de 20 aplicativos. Eu não acho muito interessante fazer essa assinatura aqui. A outra opção é estudantes e professores. E é essa opção aqui que a gente vai utilizar para fazer a nossa assinatura, aonde a gente vai pegar todos os aplicativos e ao invés de pagar R$ 86,00, a gente vai estar pagando R$ 49,00 por mês. E eu vou já explicar para vocês como é que funciona isso. Então nessa parte de estudantes e professores, a Adobe não costuma pedir credenciais. Porém, você tem que colocar as informações aqui de forma coerente. Pode ser que de repente na hora de você fazer a assinatura, o seu pedido seja negado, mas raramente isso acontece. A outra opção é escolas e universidade. Isso aqui também você não vai utilizar, a menos que a opção que você queira, está assinando, seja compatível com isso aqui, se isso aqui for suprir as suas necessidades. Então vejamos bem. No plano estudantes e professores, aqui diz que o valor da mensalidade é R$ 224,00 por mês, porém você vai pagar R$ 86,00 por mês aqui nessa promoção fazendo assinatura. Aqui diz que você vai receber mais de 20 aplicativos da Creative Cloud, você paga R$ 86,00 por mês no primeiro ano, e nos anos seguintes você vai pagar R$ 124,00 por mês após esse período. Aqui você tem a opção da cobrança mensal e o plano anual. Eu não indico, por exemplo, você fazer essa assinatura aqui, mas caso você queira, não tem problema nenhum. Se você vai trabalhar somente com Photoshop, assina essa opção aqui para que você não tenha que pagar um pouquinho mais caro para ter todos os aplicativos. Então vejamos bem. Esse plano é R$ 43,00 por mês, porém existe uma forma aqui que eu utilizo para que ao invés de pagar R$ 43,00, eu pague R$ 23,00 por mês, ou seja, eu vou estar economizando R$ 20,00 todo mês na hora que eu estiver fazendo o pagamento. Já nesse outro plano, ao invés de você pagar R$ 86,00 por mês, eu vou deixar aqui na descrição um link para vocês que vai direto para a página aonde você vai pagar R$ 69,00 por mês. E nessa estratégia que eu vou estar utilizando aqui, para que a gente possa ter um desconto, ao invés de ser R$ 69,00, na verdade, você vai estar pagando R$ 49,00 por mês, porque você vai ter um retorno de R$ 20,00. Então como é que isso funciona? Existe uma extensão de cashback que você instala no Google Chrome, que através dessa extensão você vai ganhar um cashback, aonde todos os meses, quando você fizer o pagamento, vai voltar R$ 20,00 para a sua conta. Então essa extensão é da Melius, ela está bem aqui, eu já tenho ela instalada aqui no meu computador, e se eu clicar sobre ela, automaticamente mostra isso aqui para mim. Aqui fala sobre as regras dos parceiros, que a Adobe tem até 2 dias para nos avisar, e geralmente é confirmada em até 90 dias. Às vezes dentro de um mês ou menos, o dinheiro já aparece aqui na sua conta. Então o link para você ativar essa extensão também está na descrição. Se eu clicar bem aqui em ativar, olha só o que vai acontecer. Ele vai abrir uma nova aba para mim, aonde nessa aba ele vai pedir para que eu possa adentrar na minha conta. Eu indico você criar a sua conta já com as opções ou do Google ou então do Facebook. Então como eu já tenho a minha conta, olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui em Acesso Já, Continuar com o Facebook, ele vai carregar aqui, pronto, já conectou na minha conta do Facebook, vou dar um OK. Aqui se eu clicar, vai dizer que o cupom está ativo. Ele diz que para que o cupom fique ativo, eu tenho que permanecer nessa página, mas só que se eu voltar aqui agora e dar uma atualizada, olha só o que vai acontecer. Aqui diz também que o cupom está ativo, então daqui para frente você já pode fazer a assinatura que vai dar tudo certo. Então aqui no meu caso, como a minha assinatura expirou e eu vou refazê-la novamente, então eu vou estar fazendo nesse pacote aqui. Lembrando, você não é obrigado a fazer nessa opção. Se você não vai trabalhar com animação, não vai trabalhar com edição de vídeo, não vai trabalhar aqui com ilustração, não é muito indicado que você assine isso aqui, porque você vai pagar um pouquinho mais caro e vai ter aplicativos aí que você não vai estar utilizando. mas como um bom designer, eu indico que vocês comecem a trabalhar também com esses outros apps, para que trabalhando com eles você também possa ter uma bagagem muito maior de trabalho, ou seja, maiores conhecimentos, para que você trabalhe também com essas outras áreas, sobretudo a parte de edição de vídeo, que é uma área também que tem sido solicitada bastante aí dentro do mercado. Então, nessa opção, se você quiser ativar esse plano B aqui, o que você vai fazer? Você vai colocar em compre agora, ele vai carregar aqui a página, vocês vão ver aqui que vai ficar R$ 43,00 por mês, e a extensão aqui já está ativa, porque eu fiz aquele processo. Com a extensão ativa, o valor aqui não vai mudar, veja bem, você vai pagar R$ 43,00, porém, após pagar R$ 43,00 em até dois dias, a Adobe vai estar avisando, né, a Melius, que foi feita a compra através do cashback. Então, depois desses dois dias, em até nove dias, esse valor vai aparecer na sua carteira. Para mostrar para vocês, eu vou abrir aqui rapidão o site, ó. Aqui eu estou dentro da minha conta, e aqui eu tenho até um cashback aqui, e eu vou clicar aqui na minha conta, vou vir nas opções de cashback, e eu vou vir aqui, ó, e vocês vão ver, por exemplo, ó, que no dia 24 do 12, eu recebi 20, no dia 27 do 1, eu recebi 20 novamente, no dia 4 do 3 de 2022, eu recebi 20 novamente, e eu fiquei recebendo esse valor de volta até a data que a minha assinatura expirou. Então, como eu vou estar fazendo a assinatura novamente, eu vou continuar recebendo esse cashback. Agora, veja bem, vocês viram que ao adentrar bem aqui, ó, apareceu aqui essas mensagens aqui, ó. Então, se aparecer e subir aqui, toma muito cuidado, porque ao assinar o cashback não vai ser ativado. Então, você clica novamente aqui em ativar, se isso aqui não estiver aparecendo, você vem aqui, ó, se tiver rosa, significa que não está ativado, você clica, ativa novamente, pronto, já ativou, vou fechar, eu venho aqui novamente, ó, vou atualizar, e agora eu vou prosseguir com a minha assinatura. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó, como eu já tenho uma conta na Adobe, e essa conta também é atrelada à minha conta do Behance, eu vou adicionar os mesmos dados aqui. Então, aqui no caso, se você já tem uma conta da Adobe, e você quer que apareça, por exemplo, lá no seu Behance, a opção de que você é pro, você vai adicionar esse mesmo e-mail. Então, no meu caso, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou adicionar meu e-mail aqui, eu vou deixar manchado aqui as opções do e-mail, né, até por questão de segurança. Eu vou ativar e subir aqui, ó, porque eu não quero receber, né, e-mails da Adobe. E agora eu vou colocar para prosseguir para o pagamento. Observa bem, quando você digitar o seu e-mail, verifique bastante se está tudo correto, para que não dê problema. Se você ainda não tem uma conta na Adobe, na hora que você colocar o seu e-mail e colocar para prosseguir, vai ser exigido que você defina uma senha. Então, se você for para essa aba, defina a sua senha, para que você possa prosseguir para a opção de pagamento. Então, eu vou colocar prosseguir para o pagamento. Aqui ele está carregando, né, falando aqui para mim, você está comprando. E aqui ele vai pedir para que eu logue na minha conta. Então, eu vou logar. Aqui ele já carrega algumas informações, né. Aqui tem os dados do cartão que eu já utilizo, porém eu vou fazer tudo de novo. Vou colocar bem aqui, ó, adicionar novo. E aqui o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai colocar aqui seu nome, sobrenome. Após fazer isso, a gente vem aqui, ó, e coloca os dados do cartão de crédito. Pronto, já adicionei os dados aqui do cartão. E você preenche aqui, né, tudo corretamente. Gente, essa parte de endereço aqui é um endereço obrigatório. Você tem que colocar, senão você não vai conseguir fazer a assinatura. Após fazer isso, você vai clicar na opção de continuar para verificação. Uma observação, eu não indico você colocar essa opção bem aqui, ó. Não adicione ela, porque quando você adicionar, depois de um mês na sua fatura, vai cobrar o valor, esse valor bem aqui, mais 124 por mês. Então, não adicione isso daqui. Tome muito cuidado. Deixe tudo do jeito que está aqui. E agora você coloca para prosseguir. Vamos continuar. E nessa aba aqui, é onde você vai adicionar as informações, se você é aluno ou se você é professor. Eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, que sou aluno. Vou colocar aqui uma instituição. Colocar aqui Universidade Federal do Maranhão. Vou colocar aqui a área. Posso colocar qualquer uma aqui, ó. Vou colocar essa. Eu vou colocar aqui que o mês da conclusão do curso é em março. E o ano da conclusão, eu vou colocar aqui 2025. Eu não indico você colocar aqui, ó, no mesmo ano que você está. Então, coloca 2025. E coloca aqui, ó, fazer pedido seguro. Ó, pronto. Aqui já foi, né? Deu tudo certo. E após dar tudo certo aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar em começar. E aqui a gente vai vir para essa aba, aonde a gente já pode estar baixando o aplicativo. Só que na próxima aula, eu vou ensinar para vocês como instalar os aplicativos da Adobe corretamente. Não baixe nessas opções, porque eu vou ensinar para vocês que existe uma maneira mais correta de fazer isso. Se eu vir aqui no perfil do meu Behance, aqui as informações de que eu tenho, né, uma conta Pro, ela ainda não apareceu, ó. Ainda não apareceu. Isso aqui, se eu não me engano, só vai aparecer aqui, né, nos dados do Behance depois de uns 14 dias ou 7 dias. Porque esses primeiros dias quando você faz a assinatura, você tem até 14 dias, né, para pedir o dinheiro de volta. Então, eles vão restituir porque esses 14 dias são considerados como opção de teste. Aí, por isso, não vai aparecer aqui ainda a opção. Então, aqui, ó, eu vou fechar. E essa aí é a forma, né, que você pode estar fazendo uma assinatura dentro da Adobe de forma que você possa estar economizando dinheiro para utilizar aí todos os aplicativos, né, que essa empresa oferece. Então, eu espero vocês aí na próxima aula.